. . . Estou personalizado agora? . Isto é incrível. . . . . . . E mesmo assim estou à frente. Oh! Partejado! Por fora! Uma ultrapassagem por fora é muito! Mandaste-me, mandaste-me contra o mundo. Não, não, ultrapassei-te por fora. Não, não, não. Aí já estás fora, acabou? Eu já. Até estás mais... Até estás mais cheio. Isto é incrível.